Olá, aqui é a Thayna Arruba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu tô aqui pra te dizer que você precisa ter força e paciência pra passar do dia que você resolveu ter a ideia e aplicar o seu negócio e empreender até o dia que você tiver sucesso. E sucesso, já falei aqui em outros vídeos, é relativo, né? Pode ser uma meta de faturamento que você colocou pra você e que faça você acreditar que o seu negócio tem futuro e vai prosperar. Mas o que eu quero te dizer hoje é que a única pessoa que precisa acreditar no seu negócio é você. Você não precisa de ninguém pra validar se o seu negócio é bom ou não. Você precisa acreditar o quanto ele é bom e fazer ele dar certo e aí sim prospectar, ir atrás de clientes e fazer a coisa acontecer. Às vezes aquilo que você não conquistou mora naquele conhecimento que você ainda não tem. Então por isso que eu tô todos os dias aqui trazendo conteúdos e dicas pra que você possa aplicar dentro do seu negócio. Então não se esqueça, por hoje, passe o dia todo sem duvidar pelo menos nem por um segundo do seu negócio. Quando você tem essa total certeza no seu coração, aí as coisas começam a caminhar e a dar verdadeiramente certo. Combinado? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.